Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os carros mais tops de drift do mundo. Isso mesmo, no vídeo de hoje eu selecionei alguns dos carros mais exóticos, alguns dos carros mais únicos e singulares que existem no mundo do drift e vou mostrar para vocês até onde chega a insanidade humana para transformar um sonho em realidade. Vocês sabem que existem centenas de carros muito tops no mundo inteiro, então seria difícil fazer uma lista com todos os carros. Por isso, nessa lista eu escolhi alguns carros muito exóticos, projetos diferentes, projetos únicos. Bem, vamos começar essa lista já na voadora, já vamos chegar com tudo, mano. O primeiro carro da nossa lista, então, é o Lamborghini Multichénago de Drift. Isso mesmo, rapaz, Lamborghini de Drift, mano. Os caras são muito doidos. O piloto desse carro, Daigo Saito, do Japão, campeão mundial, já apareceu várias vezes aqui no canal, o cara toca muito, tem muita grana, mas o que eu mais invejo nele é que ele tem muito contato. E esse carro, por exemplo, é fruto de alguns contatos, né, que ele tinha lá no Japão. Sei se vocês conhecem a Liberty Walk, uma preparadora japonesa, eles fazem, tipo, uns carros muito loucos, eles fazem uns body kits, mano, os caras mandam muito. E o Daigo Saito, muito amigo do dono da Liberty Walk, fizeram uma parceria. Essa Lamborghini pertencia ao dono da Liberty Walk, uma Lamborghini 2004, e ele fez uma proposta para o Daigo, vamos transformar a Bia Lamborghini no carro de Drift? O que vocês acham que o Daigo Saito respondeu, né? É claro! Esse carro, antes de ser transformado para o Drift, ele era um carro de rua, um carro normal. Então, ele passou por diversas transformações para ser o que ele é hoje. A Lamborghini, mesmo sendo um carro muito leve, com muita fibra de carbono, precisou de uma dieta. Então, eles removeram muita coisa, muito acabamento do carro. Na verdade, eles arrancaram tudo, mano, deixaram só o necessário. E o que era necessário, eles ainda substituíram por umas barras aí, para reduzir peso, deixar o carro muito leve. No interior do carro, eles tiraram todas aquelas peças de conforto, forração, tudo, arrancaram tudo, botaram um banco concha, volante esportivo, deixaram só na lata mesmo, construíram uma roll cage ali, para a proteção do piloto. E é isso aí, este é um carro de Drift. Obviamente que o body kit da Liberty Walk foi mantido, né? Afinal, este é um carro propaganda da Liberty Walk, ele participou de vários eventos no mundo inteiro. Na parte do motor, eles não mexeram muito. A Lamborghini, ela já vem com o motor 6.2 V12, que originalmente já gera aí uns 500 e pouco cavalos. Eles não muito contentes com essa potência, né? Eles fizeram algumas modificações. Uma coisa interessante é que eles colocaram o corpo de borboleta da Nissan. Segundo eles, o corpo de borboleta da marca japonesa é muito mais rápido e eficiente que o original da Lamborghini. Como não existia nenhuma Lamborghini, e até hoje não existe, outra Lamborghini de Drift no mundo, muitas coisas eles tiveram que fazer do zero. Foram fabricadas artesanalmente para este carro. Apesar de ser um carro incrível, essa Lamborghini participou muito pouco de campeonatos. Na verdade, esse foi meio que o show car deles, ele usou muito pouco, ele não costuma andar com esse carro nos campeonatos. O que, claro, não o impediu de fazer vários vídeos, né? O Daigo Saito já gravou bastante com essa Lamborghini. E comprovadamente, ela faz um Drift muito bonito. Afinal, uma Lamborghini fazendo Drift não tem como ser feio, né? O nosso próximo carro não é nenhum super carro italiano, mas é um carro que merece respeito. A gente tá falando da BMW M3 E92 Eurofighter do piloto Christoph Bluss. Christoph Bluss é um piloto lá da Letônia, e tá há algum tempo já participando da Fórmula Drift. Até 2017, ele participava com uma BMW mais antiguinha, aquela redondinha, né? A E46. Em 2017, inclusive, ele já vinha trazendo esse carro para os Estados Unidos, porém somente como carro apresentação. Ele ficava num showroom lá, paradinho, bonitinho, pro pessoal tirar foto. Até que em uma das etapas do ano passado, a Bernard, ele quebrou, mano, e ele ficou sem opção. Ou ele não participava da etapa, ou ele utilizava a sua Eurofighter, que tava lá no stand toda paradinha. O carro até então nunca tinha sido utilizado em nenhuma etapa. E eles não tinham muita certeza, né? Se o carro ia funcionar ou não. Mas sabe como é que é? Tá na chuva pra se molhar. O carro já tava lá, já tava tudo prontinho, preparadinho. E finalmente, Christoph Bluss estreou sua Eurofighter na etapa de Irvendale, nos Estados Unidos. E fez muito sucesso. Agora vocês devem estar pensando, por que essa BMW é tão especial, né, pessoal? Bem, você já deve ter percebido que essa cor dela é meio estranha, né? Um verde musgo e tudo mais. Na verdade, essa daí não é que é a cor dela. Ela se necessitou meio musgo, porque isso daí é a fibra de carbono com Kevlar que está exposta. O carro inteiro, pessoal, inteiro, da cabeça aos pés, é fibra de carbono e Kevlar. E exatamente por isso, por essa obra de arte, que esse carro ficou tão famoso. Porque como vocês devem imaginar, a fibra de carbono não é nada barato. Esse composto de fibra de carbono com Kevlar é mais caro ainda. E fazer um carro inteiro, mano, os caras gastaram muito dinheiro e muito tempo pra fazer esse carro. E o que mais impressiona é o acabamento nesse carro. Parece um carro de rua, não parece um carro de pista. Olha só, galera, é muito top. Obviamente, é um carro de pista, então tem todos os quesitos de segurança, né, como gaiola de proteção, banco concha, volante esportivo e várias outras coisas. Ao contrário do Daigo, que manteve o motor da Lamborghini na sua Lamborghini, a BMW não tem motor de BMW. No lugar do motor alemão, eles colocaram o motor GM LS7 7.0 litros V8, que gera aí uns mil cavalinhos. O carro deu tão certo, chamou tanta atenção, que este ano ele resolveu correr oficialmente com a sua BMW M3 Eurofighter. No entanto, ele adotou uma nova pintura com os amarelos meio florescente, aí no pora-choque e tudo mais. Muita gente não curtiu, achou que era mais legal a fibra de carbono exposta. A questão é que o carro é muito bonito e muito top. Agora, o nosso próximo carro é um carro estilo Frank Stein. O piloto Ryan Turk, que é um piloto da Fórmula Drift, um piloto já bastante conhecido, ele corre com o Toyota GT86, o BRZ também conhecido. Ele tem esse carro, participa dos campeonatos e ele resolveu criar um outro carro. Também GT86, mas aí ele decidiu mudar o motor e fez um swap um pouco quanto peculiar. Ele colocou nada mais, nada menos que o motor de Ferrari. É isso mesmo, galera. Esse carro foi uma realização de um sonho que ele tinha de pegar uma plataforma de um carro japonês e botar um motor italiano. Ele comentou em vídeo que esse motor custou aproximadamente 42 mil dólares, somente um motor de uma Ferrari batida. Como vocês sabem, o motor da Ferrari ficar na parte de trás, então foi de certa forma fácil achar o motor intacto sem nenhum problema. Bem, o desenvolvimento desse carro durou aproximadamente um ano, foi muito trabalho em cima desse carro, até porque, como vocês estão vendo, o motor da Ferrari é muito maior que o cofre do GT86, né, galera? Então foi um pouco difícil acomodar esse motor ali no cofre. Eles, inclusive, tiveram que fazer um buraco no para-brisa para a entrada de ar do motor passar ali dentro. Olha que solução bizarra. Vocês estão vendo que tem uma caixa de ar ali? Pois é, o ar passa por ali, mano. Nossa, ficou bem bizarro isso aí. Mas quando o cara quer botar um motor de Ferrari, ele vai lá e coloca, né, mano? Ninguém vai impedir. O escavamento do carro sai para frente. Isso mesmo, ele sai ali no para-choque e a saída já é para o lado na frente da roda cuspindo muito fogo. Foi uma solução bem engraçada e no mínimo peculiar que eles arranjaram para acomodar esse motor. A grande facilidade de montar um motor forte em cima de um chassi como o do Toyota é que já existem várias peças desenvolvidas para esse carro. Então, o desenvolvimento foi muito mais fácil. Tirando a parte do motor, toda a parte de chassi e tudo mais, de acerto, foi muito mais tranquilo. Quando esse carro ficou pronto, ele foi gravar um vídeo numa serra e na primeira curva já deu ruim, galera. Ele bateu o carro, quebrou o braço de direção ali, deu ruim pra caramba. Mas eles conseguiram arrumar no mesmo dia e continuar a gravação. No final deu certo, mas com certeza foi um susto, né? Imagina, o cara acabou de montar o carro, vai lá, dá um rolezinho e bate já de primeira. Nossa, eu ia ficar muito branco, com certeza esse episódio levou ele a nunca participar de uma competição, porque sabe como é que é a competição? As coisas acontecem, o sangue ferna e bater esse carro e quebrar seria uma coisa muito legal. Então, esse carro fica mais na garagem do que na pista. Quem sabe em breve a gente vê ele competindo com um GT4586. E galera, vocês acharam que ele era meio doido de botar o motor de Ferrari num Toyota? Pois é, imagina então se o cara pegasse uma Ferrari para fazer drift. O italiano Federico Scheriff fez exatamente isso, ele pegou uma Ferrari e transformou ela num carro de drift. Este que com certeza é o carro mais caro da história do drift. Estima-se que ele tenha gasto 1.4 milhões de libras. Galera, dá aproximadamente 7 milhões de reais num carro de drift. Vocês sabem o que é isso? Custou tão mais caro porque como vocês devem imaginar, né pessoal? Peça de Ferrari não é barato. Então, tudo que o cara precisava para esse carro custava muito caro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, este realmente é uma Ferrari, não é um carro tubular, né, com bolha de Ferrari. Realmente é uma Ferrari e não é qualquer Ferrari, pessoal. É uma Ferrari 599 GTB. O motor dela é um V12 6.0 que produz já muitos cavalos. Só que aí o cara, né, já tá ali com o motor de Ferrari e tal, vamos brincar? Ele colocou um Twin Supercharger. O que esse cara tem na cabeça? Ele já tem um V12 de Ferrari, ele não precisa fazer nada, aí o cara vai lá e mete um Twin Supercharger. É muita potência, mano, é muita potência. Não é à toa que custou tão caro esse projeto. Mas sem dúvida a maior dificuldade da equipe para desenvolver esse carro é que não existe nada de Ferrari para drift. Ou seja, tudo o que eles precisavam eles tiveram que fabricar do zero. Era um carro muito aguardado e ele estreou em 2018 na Fórmula Drift em Long Beach. O Federico, apesar de ser um cara estreante na Fórmula Drift, ele já estava bastante tempo no mundo do Drift, já era um piloto muito experiente e estava mandando muito bem na categoria principal da FD. Até que deu muito ruim, galera, deu muito ruim. Ele estava numa batalha contra um Mustang e acabou encostando no carro do seu adversário. A colisão foi bem suave, porém, ela fez com que quebrasse um parafuso, um parafusozinho, só um parafusinho. E ele acabou não percebendo que danificou o carro. Ele foi para a linha de largada, alinhou o carro e quando ele acelerou, galera, deu ruim. A roda soltou, ele foi reto, felizmente, ele conseguiu desviar e não bateu em nada. Até nos últimos metros, ele encostou nos pneus e esse toquinho fez com que estourasse uma mangueira, liberando fluido de freio para tudo quanto é lado. O carro imediatamente começou a pegar fogo, fogaréu para tudo quanto é lado e foi um dos momentos mais desesperadores na Fórmula Drift. O piloto conseguiu sair do carro rapidamente, mas ver aquela Ferrari 599 pegando fogo sem ninguém fazer nada, galera, deu um aperto no coração. É visível o desespero do piloto, pessoal. Imagina o que estava passando na cabeça do Federico. Por mais que os bombeiros tenham demorado alguns segundos apenas para chegar, esses alguns segundos devem ter durado uma eternidade. O carro foi severamente danificado pelo fogo, mas com muito trabalho eles conseguiram inclusive deixar o carro pronto para a próxima etapa. Bem, o próximo carro extrapola todos os níveis de criatividade. Muita gente aqui já deve ter imaginado construir o seu próprio carro. Pois é, galera. Imagina você poder fazer o seu próprio carro de drift? Exatamente isso que esse maluco fez. E não precisa nem falar que o cara é rústico, os russos, né pessoal? Os russos são tudo doidos até para fazer carro de drift. Os caras são malucos. Sergei Kabargin é um piloto de drift e ele sonhava em ter um carro de drift, um carro próprio. E foi exatamente isso que ele fez. Juntamente com a Airways Empires, uma preparadora e construtora de carros. Os caras fazem uns carros malucos assim. Ele desenvolveu o projeto do seu próprio carro em 3D e entregou para a preparadora construir. Isso mesmo, galera. Ele desenhou o próprio carro, fez o projeto 3D, entregou para os caras e falou Façam! E bem, como vocês devem imaginar, não é igual aqui no Brasil, né? Que o pessoal faz réplica de fibra de vidro, assim. Os caras construíram o carro inteiro de fibra de carbono. Foram mais de 120 partes separadas que eles desenvolveram, fizeram e montaram e o carro ficou meio feio, né? Mas é um carro próprio, exclusivo. O carro que é baseado num Corvette foi apelidado de Flunker. O design é um pouco peculiar, né pessoal? Para não dizer meio estranho, mas é porque é um carro que a gente nunca viu por aí, então eu acho que é difícil cair no gosto, assim, de forma tão rápida. A Every Party desenvolveu o carro inteiro, mano. Vocês estão vendo aí que os caras fizeram tudo. Gaiola de proteção, várias partes do carro de fibra de carbono, parte interior, parte exterior. Bizarro esse carro. Dá até vontade de chorar. E aí, o que vocês acharam deste carro russo maluco aí fazendo drift muito doido, né? Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem nos comentários qual que é o carro que vocês mais gostaram e qual que é o carro que vocês gostariam de andar de carona com o piloto. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha aí, dá aquela apoiada, incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse. E se por acaso vocês não são inscritos no canal, galera. Vocês estão perdendo tempo porque o canal aqui a gente fala um monte de coisa de drift, de carro, umas coisas malucas. Vale a pena se inscrever, ativa as notificações e não perca um videozinho que eu estou postando aqui no canal. E galera, se vocês gostam de drift, né pessoal, dá uma olhadinha em outros vídeos do meu canal que eu sou piloto de drift, tenho carro de drift, sempre faço os vídeos malucos aí, muito da hora, os desafios meio doidos aí, vale a pena dar uma conferida. É isso então, rapaziada. Eu sou Bruno Barbo, vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí